Depois de muito tempo a guardar, da calçada, de todo o sorriso, esta noite eu dormi um pouquinho, olhei com você. Você apareceu em meu quarto, um sorriso que estendeu a mão, atirou-se em meus braços e me ajudou, eu me emocionou. E matando o paixão recolhido, com perigo de felicidade, em seu uso você me devia, amor e saudade. De repente, de repente, de novo, você se transformou, e o amor desapareceu. De repente, de novo, você se transformou, e o amor desapareceu. Quando acordaram de mim, me desesperou, e o estar em um olhar, amor, no meu cabeceiro, eu venho com a namidão, sonhar com você. A boa momento, eu me desespero, e o amor desapareceu. A boa momento, eu me desespero, e o amor desapareceu. 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 Você se transformou em um louco e o óculos desapareceu Com a dor dentro de mim e desespero Minhas lágrimas foi a nova glória, eu era o Senhor Meu tempo, meu irmão, sonhar com você Amor como a triste acordar, então vou viver É isso aí, meu irmão É por isso que te beba, meu irmão É isso aí, meu irmão É isso aí, meu irmão É isso aí, meu irmão